São as baladas do Dr. Paixão São, sim, senhora Eu até estou nervoso, porque é muito difícil esta Esta é a tua primeira vez? Porque isto é Na verdade não é a primeira vez com Marvin Gaye Porque já passámos aqui o Sexual Healing Numa outra edição, mas... Com revelações surpreendentes É porque esta canção não tem uma estrutura bem... Já lá vamos Bom, o que eu quero dizer é que Há baladas, plenas de significado Repletas de cores e cambiantes E depois há Let's Get It On De Marvin Gaye Que é sobre a maneira de convencer uma moça A levar a cabo isto Isto o quê? Pois, isso A clássica balada de Marvin Gaye Parece um longo improviso Dá a sensação de que ele chegou ao microfone Sem nada escrito Pediu aos músicos que fossem com ele Para onde quer que ele fosse E dá a sensação que os músicos foram E que esta canção na verdade Podia ter 24 ou mesmo 48 horas de duração Dá a sensação quase de que apanhamos isto a meio E de que vai continuar após o fim Tudo o que Marvin Gaye quer De uma forma que Na pessoa de outros homens Seria considerada extremamente peganhenta Mas que na voz de Marvin Gaye Faz senhoras perder a força nas pernas Tudo o que ele quer É de facto levar a cabo o amor com uma senhora E insiste E insiste E insiste Esta é uma canção de insistência Ele ou vencia a moça Pelo seu natural poder de sedução Ou pela falta de paciência Isto fora do universo musical Não é assédio doutor Pode ser considerado assédio É não é Isto por exemplo Digamos nem empresa Pode No mundo empresarial isto é Pode Sim A não ser que já tenhas uma relação qualquer Com a senhora a quem cantes isto Pois claro E aí é cumplicidade Não sei o que Agora Epá Mas se for a Fátima do economato Que ela acaba de ver passar A caminho das fotocópias É completamente assédio Completamente assédio Vamos então a isto Vamos embora Tenho estado mesmo a tentar Fofa A tentar reprimir este sentimento Há tanto tempo E se tu sentes o que eu sinto Fofa Então vá lá Oh Vá lá Vamos lá então levar a cabo isto Fofa Vamos lá então levar a cabo isto Vamos amar-nos fofa Vamos lá então levar a cabo isto Meu açúcar Vamos lá então levar a cabo isto Está estabelecido o mote não é Ele não sai daqui Enquanto a senhora não levar a cabo aquilo com ele E agora irá no fundo arranjar inúmeras variantes Para convencer a senhora a levar a cabo situações de amor Para referenciar açúcar também é problemática hoje Acho que É Porque o açúcar é extremamente perigoso Pois é É um veneno É um veneno Aquilo é veneno Vicia mais que a própria droga Aquilo mexe com os dispositivos de derramamento da droga Pois mexe Cuidado com isso Pois mexe Eu me indiquei e dizia-lhe Meu adoçante Meu adoçante Meu rico coloreal Como é que se chama? Minha geleia da agave Mas há quem diga que o adoçante Tirando estas que são naturais Mas o adoçante também faz mal Também faz mal Há quem diga Meu rico substituto, por exemplo, à base de mel Pois Não os teremos agora secretos Mel de arroz Secretos Somos todos pessoas extremamente sensíveis Com tanto para oferecer Percebe o que eu te digo Meu açúcar de arroz Mel de arroz Já que se dá a situação de estarmos aqui os dois Já que se dá a situação? Pois que vivamos Eu amo-te Não há, de facto, nada de errado Nisto de te amar, fofa Não, 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 não E tu, realmente, daste-te à minha pessoa também Não é mal vista Se o amor for com efeito verdadeiro Ah, ok, ok Também é isso, não é? Não sabes o quão doce e maravilhosa pode a vida ser? Eu estou a pedir-te, fofa Para, de facto, faz a cabo isto comigo Não vou preocupar Não te vou pressionar Ah, eu não te vou pressionar, fofa Por isso, vá, 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 opa Deixa, se fazes favor Dengonhar Ótimas dicas para compositores portugueses Exato, claro que sim Fico cansado, estamos a sair aqui de... Mas a tradução do doutor dá ótimas dicas aos compositores portugueses Dá Por exemplo, a utilização do presente do conjuntivo O vivamos Vivamos Claro que sim, mas é o que ele diz Bom, uma coisa que eu acho maravilhosa é que ele insista que não a vai pressionar O que é esta canção Sim, sim Não, uma longa pressão Uma sessão de pressão Esmagadora É que isto não é mera pressão Isto é tipo, é como se a moça fosse uma laranja que ele mete numa máquina e está ali Eu gosto muito do... Eu não te vou pressionar, mas a seguir... Manda-lhe com 15 camones Camones, 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 camones E digo-vos uma coisa Mesmo tendo em conta que Marvin Gay já não se encontra entre nós Eu não tenho dúvidas que a Luísa, neste ponto, já quererá levar a cabo situações com ele E só chamar a polícia Sim, sim E aí só chamar... Enquanto mais não ser como tu disseste Por desgaste Mas está bem Está bem Já chega Vamos em frente Aquela parte dos camones parece que ele está no Algarve a contar turistas Camones, 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 camones Vamos lá então levar a cabo isto Vamos lá então levar a cabo isto Sabes bem do que estou a falar Vá lá joia Deixa lá o teu amor sair Se é que acreditas no amor Vamos lá então levar a cabo isto Oh, soltão, não podia ser só vermos isto Então levar a cabo isto Não, porque isso é muito rápido Claro Ah, tem que saborear o momento, não é? Falta de sensibilidade Mas é que é mesmo neste preciso minuto Pois é, vamos lá então levar a cabo isto Por favor, vamos lá então levar a cabo isto Vai ter de acontecer, não é? Mas lá está É cola, é cola Eu não garanto que um homem que não seja Marvin Gaye consiga levar a água ao seu moinho Com este tipo de abordagem Creio que até poderão ser parecidos E bem, e bem Eu sei que tu sabes com o que é que eu tenho andado a sonhar É muito subtil Sabes, fofa? Todo o meu corpo está com aquelas sensações de amor Ah, chama-lhe isso Estou bem feliz Não vou preocupar Não te vou pressionar Eu garanto que não te vou pressionar, fofa Vá lá, 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 querida Deixa-se lá, se faz o favor de engonhar Olha Olha que vamos mesmo levar a cabo isto Eu estou-te a dizer, fofa É que eu quero mesmo, eu quero mesmo levar a cabo isto Começa a soar a ameaça Creepy Se o espírito te faz mexer Deixa-me fazer-te um groove membon Deixa o teu amor soltar Basicamente é isto, não é? Eu já estou perdido Etc Etc Sim Posto isto, vamos à frase romântica e inspiradora com um pouco de sol atrás Que eu acho que perdi Onde é que eu a tinha? Tinha aqui Tinha aqui a frase romântica e inspiradora com um pouco de sol atrás Ah, cá está, cá está A frase inspiradora saiu para ir fazer amor com Marvin Gaye Claro, é bem, impossível Até a frase vai Sim, impossível Toda a gente vai Toda a gente vai Toda a gente, de facto, vai ser amor com Marvin Vamos à frase esta Vamos a isso Quando tiveres uma lágrima de tristeza Parte-a ao meio Dá-me metade E chorarei contigo Quando eu tiver um sorriso de alegria Dou-te por inteiro Para te poder ver sempre feliz É bom sorriso ir inteiro Isto é coisa para aleijar Metade da lágrima Partir a lágrima Primeiro congela a lágrima Claro Então parte ao outro É muito difícil Não talvez consigas com uma fina lamela Mas não é partir, doutor Ah, mas estamos a passar ao lado da parte em que ele retira o sorriso e lhe o dá inteiro Sim, 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 sim É ótimo em pessoas de uma certa idade porque pode simplesmente passar-lhe a placa, não? Mas lavada antes Lavar antes para questão de higiene O doutor Valde Mar sabe sempre o que dizer, é incrível É isso é É isso é As baladas do doutor Paixão são uma oferta AGA Seguros Olha, eu fiquei cansado Eu acho que estive de facto a levar a cabo amor Podemos afiançar que não